Na loja Kouros Calçados você encontra a maior variedade de calçados da região. Calçados feminino, masculino e infantil com o melhor preço da cidade. Além de artigos de qualidade e confecções para quem gosta de conforto e estilo. Venha já visitar a nossa loja na Avenida Cis Brasil 485 no centro de Tapes. Lojas Kouros Calçados para toda a família. Sim, a licença é ampla. A licença é para a órla toda, inclusive atrás dos engenhos ali. Também todos eles já estamos com essa licença que foi demorada para ter a licença, o entendimento. Porque a gente tem todo um pensamento também de preservação. Não é ninguém que está para derrubar nada ou usurpar aquilo que a gente pode. Então nós poderíamos retroceder lá há 30 anos no Google e ver onde eram as aberturas dos juncos e tal. Nós estamos retrocedendo menos, até para ser mais conservador. Então estamos fazendo o que? Retirando maricás, vegetações que se criam, elas chegam no meio dos juncos, se fixam ali e daqui a pouco você vê estão maiores que tudo. Nós tínhamos até bambu na beira da praia da Pinvestre. Um bambuzal lá que tu fechou a praia, tu não enxergava mais nada. E as pessoas compraram casas na Pinvestre ou compraram casas em toda a horda, fizeram casas na horda. Por quê? Porque existia água e junco. E junco ralo, não era junco fechado. Então dá para nós fazer um trabalho de preservação, cuidando muito isso. E que a gente tenha um horizonte de enxergar a praia. E essa indústria sem chaminé, que é o turismo, necessita disso. Por que as pessoas deixam de vir para cá? Se eu vim, esse foi um convencimento de equipe, um convencimento de, em FEPAM inclusive, nos ajudou nesse sentido. Dizendo que a gente era, às vezes, até mais conservador do que eles. E esse entendimento de equipe houve, graças a Deus. E hoje nós estamos fazendo um trabalho lá que vai ficar, esse ano ainda não vai ficar o ideal. Vai subir a maré no inverno, sem dúvida nenhuma. Vai trazer aquela areia branca para cima daquele material onde foi retirado ali. Ficou meio sujo, a gente está fazendo uma limpeza bem feita, mas superficial. Ela vai ficar indo com uma aparência de, tipo assim, teve uma enchente na cidade. Quando baixa a água, tu vê que fica sujeira. Então ali está com um aspecto sujo. Não é sujo, porque ali foi retirado o material. Nós estamos demorando um pouco mais até, porque a escavadeira está tirando os tocos para não deixar nada que crave nos pés das pessoas. Fazendo o máximo para não ocorrer isso. Para ficar tranquilidade para a pessoa que entra. Mas aquilo ali vai no inverno. Quando subir a maré, vai trazer uma areia limpa para cima daquilo ali. E no ano que vem, sem dúvida nenhuma, teremos ali um espaço físico muito bom. A churrasqueirinha na beira da... Porque tu via os caras levando a churrasqueira para baixo das árvores, queimando as árvores. Nós estamos fazendo fora das árvores, então a churrasqueira fica no sol. O cara que vai assar ali é o que se rala. O resto fica na sombra. Então tem ali, eu acho que 15 churrasqueirinhas já lá. A gente pretende fazer melhorias também ali na Praia da Santinha, onde tem uma descida ruim, a gente vai arrumar. Enfim, toda a orla merece isso aí, porque essa indústria sem chaminé, que se chama turismo, é a indústria que nós vamos optar daí para frente para ver se dá uma melhora. Porque o empreendedor tem que achar o movimento para ele poder empreender, senão não tem graça. E quem faz isso não é a prefeitura. Nós fizemos isso. Tu melhora um pouco o ambiente para que o empreendedor enxerga que ele possa ter lucro e colocar um negócio, e tem que ter lucro. Senão ele não mantém um emprego, dois empregos ou até mais. Tem questão de datas para o início da limpeza nas pés no Balneário? Eu acredito que a gente concretize lá na PINVEST, acredito que mais 10 dias. Vamos botar assim, 10 dias a gente concretiza lá e aí começa a vir para o resto aqui. E aí vai nas praias mais movimentadas e vem vindo devagarinho. Tchau, tchau.